Voltamos com a LERJ entrevista de hoje com a doutora Kátia Vita, agora tratamos sobre plano de saúde. Doutora, existe agora um tempo de remissão, uma normativa da Anvisa que diz que o titular do plano de saúde que eventualmente faleça, que os dependentes poderiam continuar desfrutando do plano. Como é que é a dinâmica disso? Então, inicialmente, esses dependentes, o cônjuge e os filhos, eles deverão enviar o e-mail demonstrando todo o interesse em continuar no plano de saúde, tá? Eles têm um prazo de dois a cinco anos para formalizar, mas o que eu indico sempre é você enviar o e-mail, ligar também, ter o protocolo, isso tudo por quê? Para depois essas pessoas não terem que enfrentar mais uma nova carência em outro plano de saúde. Então, toda vez que acontecer qualquer coisa, qualquer problema, não só esse, é você ligar, enviar e-mail, enviar o WhatsApp, tudo. Tudo ter provas para que, se por acaso acontecer alguma coisa, alguma negativa futura do plano do plano de saúde, você ter aquela prova que você fez a sua parte como consumidor, tá? Importantíssimo é a adimplência. Não adianta você querer dar continuidade ao contrato se você não tem dinheiro para pagar. Também isso é importante. E quando você, quando o consumidor não tiver condições de pagar, não quiser continuar, essa formalidade também tem que haver essa formalidade. Por quê? Senão o nome do consumidor vai para o SPC, vai para o Serasa. E muitas pessoas me perguntam assim, poxa, doutora Cátia, se eu não pago o plano, eu sou negada imediatamente à consulta, né? Mas eles cobram, eu acho isso um absurdo, eu não concordo, mas na justiça a gente não consegue quebrar isso e fala que você tem que pagar e seu nome vai ser negativado. Então, se o seu parente morreu, se não tem, você quis continuar e depois viu que não tem condição de pagar, você também tem que formalizar o encerramento do contrato. Tudo que for fazer no plano de saúde, por experiência própria, por experiência na justiça, você, consumidor, faça tudo, envie e-mail, pegue protocolo, a pessoa não forneceu o protocolo, qual é a atendente, qual a data, qual o horário, o que ela explicou, isso tudo para quê? Para que, se houver algum problema futuramente, você for negado, negado a continuar no plano, negado por outros motivos, você vai ter provas suficientes para que o seu advogado ou a sua defensora tenham armas para a justiça, porque não adianta, hoje, por mais que nós temos a inversão do ônus da prova, que é uma coisa boa para o consumidor, o consumidor também tem que provar. Quanto mais provas você oferecer para o juiz, mais ele vai se convencer da sua história, dos seus fatos que você está ligando. E é onde que entra, então, esse cartório digital? Quer dizer, ele facilita na medida em que, ao invés do cliente ter que ir até o cartório, o cartório viria até o cliente digitalmente? É um instrumento que facilita esse tipo de trâmite? Sim, mas você vai ter que ter o certificado digital, não é? Por isso que é bom as pessoas, antes de ter qualquer coisa, já ter esse certificado digital, porque ele vai poder fazer emitir procuração, mesmo no CTI. Mas isso é caro, Kátia, esse certificado é caro. É, mas assim, é um investimento, eu vejo isso como investimento. Hoje, eu vejo aí as pessoas, assim, eu tenho alguns casos fora do país, porque eu também atendo Portugal, que quer separar, quer fazer alguma coisa, aí a gente tem que precisar do consulado, o consulado está fechado lá, eu estou com problema na Itália, sabe? Nada anda lá por conta do Covid. Se tivesse o certificado digital, se tivesse, a gente já faria a separação dessas duas pessoas. Uma está na Espanha e a outra está na Itália. Os dois querem separar até por conta de trabalho, por conta de novo relacionamento. E aí a gente está esperando o consulado de um, o consulado do outro. Se tivéssemos aí já o certificado digital, estaríamos bem mais protegidos, tudo seria mais rápido. Então, eu vejo isso, Cláudia, como um investimento hoje. Infelizmente, a gente tem que pensar, porque a gente não imaginava isso que está a acontecer. Então, assim, e essa é a nossa nova realidade. Hoje veio o Covid, amanhã a gente não sabe se vêm outras coisas por aí, e a gente ficou muito digital, a gente ficou muito, eu na sua casa, a gente trabalhando assim. Então, vamos nos formalizar logo, vamos informatizar tudo, vamos fazer quanto der para fazer, vamos fazer para... é um investimento. Eu hoje vejo o certificado digital como um investimento. É, eu entendo o seu posicionamento, até concordo. É porque, em se tratando de uma classe que tenha menos acesso, seria um fator que pesaria, porque não é, apesar do seu investimento. É, eu acho que deveria ter um incentivo do governo, para essas pessoas de baixa renda ter esse acesso também. Porque não adianta a gente oferecer essas modernidades para quem tem condições de mandar um tabelião lá onde que está, não, tem que oferecer para todas as pessoas. Essas comodidades não podem ser só para uma classe, a partir de uma classe. A classe baixa sofre muito. Então, o governo deveria ter um incentivo para que essas pessoas tenham acesso. E muitas pessoas não sabem nem sobre essas coisas. Por exemplo, a separação, o divórcio é difícil, que é uma coisa muito boa, que você, em um mês, já sai divorciado. Claro que tem os requisitos, não pode ter filho menor, os dois têm que estar. Mas é uma coisa que, em 30 dias, você está pronta para casar com outra pessoa. Tem gente que se apaixona desesperadamente, quer se casar, quer ir embora, quer resolver. Tem gente que é assim. Olha, eu já tive um casal que era problemas espirituais, religioso, não queria mais ficar, então tinha uma missão, tinha uma pessoa que queria se separar por alguns motivos, acabou. Vamos lá separar, 30 dias, acabou. Agora, se não tivesse essa possibilidade, aí a gente ficava um, dois, três anos. E é chato você ter que encontrar com aquela pessoa que você não quer mais, porque nem todo mundo se separa com amizade. Então, essa modernidade, esse tipo de acesso deveria ser feito para todas as classes sociais. E o governo deveria também auxiliar, dar mais oportunidades também para essas pessoas. Esse certificado, você falou que ele é válido internacionalmente? Isso, é o certificado digital que você vai assinar eletronicamente. Você, aqui tem um registro de que, durante a pandemia, houve um número recorde de transferência de bens nos cartórios do Rio de Janeiro. O segundo semestre de 2020, já foi instalado no Brasil, bateu um recorde de atos de transferência de bens realizados no Estado do Rio. Quer dizer, houve uma escalada que, em relação ao ano passado, a média foi de um aumento de 27% no Estado do Rio. E as pessoas, o que eu sinto, olha, teve divórcio, muitos divórcios. Sabe o que eu sinto? Que as pessoas estão com pressa de ser feliz, pressa de resolver os problemas. Mas, sabe, tipo assim, caiu a ficha, eu não vou poder mais deixar para depois o que eu tinha que ter feito hoje. As pessoas, por exemplo, tem muita gente que vende, que faz aquela transação imobiliária, mas não faz o registro no RGI. Quando você vai tirar a certidão, está no nome da pessoa que você comprou há 20 anos. Se essa pessoa morre de Covid, a pessoa fala assim, gente, morre... Hoje a gente liga para a pessoa, se essa pessoa sumiu, se ela está bem, se ela está com Covid, se ela morreu de Covid, as pessoas já estão perguntando assim. Então, as pessoas se viram no momento que é o seguinte, eu tenho que regularizar esse imóvel. Por quê? Porque se esse cara, dono daqui, morre de Covid, esse imóvel vai entrar no inventário e eu vou ter que falar, não é para entrar no inventário, porque eu sou o dono, eu já comprei. Ah, você vai ter o imóvel? Vai ter o imóvel. Mas sabe o que vai acontecer? Você vai ficar aí gastando dinheiro com advogado, vai se arrastar. Curamos esse processo, uma coisa que você já deveria ter feito há muito tempo. Divórcio também. Quantas pessoas já moram com outras pessoas, mas estão casadas, ainda tem aquele vínculo, não tem vínculo afetivo, nunca mais viu, mas nunca mais eu vi essa pessoa, como é que eu vou fazer? Tem como divorciar também. Se a pessoa está em outro estado, tem como divorciar também. Então, pode ficar tranquilo quanto a isso. Então, as pessoas começaram, todo mundo está falando que teve muito divórcio, mas teve muitas pessoas que já eram divorciadas há muito tempo e resolveram formalizar essa situação, porque isso dá muita confusão no INSS, dá muita confusão... Doutora, já existe algum documento que, pela frequência do que está acontecendo, já exista uma forma onde as pessoas possam preencher um novo documento? Estou aqui realmente buscando uma maneira, porque estou vendo as contas das concessionárias, luz, gás, telefone, que estão em débito automático. É difícil de você trocar a titularidade de um parente que tenha falecido. Quer dizer, já existe alguma forma, alguma cartilha? O que fazer, como fazer, com quem fazer, quanto custa? Já existe alguma orientação? Já existe uma questão sequente? É, deixa eu falar uma coisa para você, que isso aqui é muito importante. Estamos a falar, e você falou de conta de luz, de conta de água, tá? Muitas pessoas também chegam aqui no meu escritório falando sobre isso. A conta de luz, quando a pessoa vai transferir a titularidade, seja ela por morte ou seja ela até por locação, tá? O que acontece? A concessionária de luz, ela fala o seguinte, eu só vou transferir se você pagar o débito anterior. Às vezes é de TOEIC, nem débito que existe, às vezes é um débito que é questionável, às vezes é débito que ela não concorda, mas mesmo se ela concordar, se ela quiser pagar, ok, vai lá e paga. Mas, se ela não quiser pagar, ela não tem dever de pagar. Por quê? A conta de luz e a conta de água, ela não é próprio terreno. O que é isso? Dívida próprio terreno. Ela não é do imóvel. Ela não é igual o PTU, que é do imóvel. Igual o condomínio, que é do imóvel. A dívida de luz, de água, de telefone, ela é do CPF da pessoa. Ela é do CPF. Então, se eu chego na concessionária, olha, eu quero trocar, porque agora quem está morando sou eu, eu entrei, eu aluguei, eu fiz o que foi, eu quero trocar. Olha, eu vou até trocar, mas desde que você declare aqui uma confissão de dívida, eu vou parcelar para você, não precisa fazer isso. Aí, ela não vai assinar esse documento. Aí, o que esse consumidor vai fazer? Vai entrar na justiça, informando que ela foi impedida, claro que ela vai pegar o protocolo, informando que ela foi impedida de transferir a titularidade por conta de ter uma dívida, por conta de dívida de outras pessoas. Isso acontece até na alocação, tá? Eu alugo o imóvel, eles vão lá, trocam a conta e depois vão embora e deixam a conta lá. Por quê? A light, a concessionária, ela tem como correr atrás desse consumidor, ela tem como cobrar esse consumidor, colocando ele no SPC Serasa, cobrando de outras formas. Quando esse consumidor for para outro imóvel e querer pedir a luz de novo, ele não vai ter condições, porque ele está com a dívida da casa. Agora, e esse consumidor, que nada tem a ver com essa pessoa que estava morando lá, como é que ela vai cobrar dessa pessoa? Não vai cobrar mais. Então, essa dívida não é do imóvel, essa dívida é do CPF. Então, quando a pessoa quiser transferir a titularidade, que faça isso, vai lá e vai informar. Quando tem dívida, eles colocam 10 mil impedimentos, 10 milhões de impedimentos para essa pessoa não transferir e obrigá-la a pagar. se essa pessoa não quiser pagar, porque a dívida não é dela, a dívida não é do CPF dela, ela pode ajuizar uma ação e vai pedir danos morais, danos materiais que ela vai ter que comprovar, se teve, tá bom? Por quê? Isso é um bem essencial. no Rio de Janeiro, onde eu moro, é a X, a concessionária é X. Se essa concessionária X não me fornece o meu bem essencial, que é a luz, eu não tenho para onde correr. Eu vou pedir a quem? Não tem concorrente. Então, assim, é complicado. Então, o consumidor que estiver passando por isso, o pai morreu, fulano morreu, ou até mesmo o seu inquilino morreu, eles entregaram a casa, ele pode, sim, passar para o próximo inquilino e transferir, sim, a titularidade sem ter que pagar as contas. Muito útil, Pátia, muito útil. E muita gente paga, muita gente paga e se pagou, paguei conta de outro consumidor, porque essa pessoa não vai pedir àquele outro consumidor, não tem nem acesso, diferente da lá de que tem tudo, lá de que eu digo concessionária. Então, ela vai entrar, sim, na justiça, isso se ela quiser, não estou incentivando ninguém. Ela vai entrar, sim, e pedir o dano material. O que é o dano material? É o que ela pagou. E o dano moral, por quê? Por ter sido constrangida a ter que pagar uma conta que não era dela, para ter o bem essencial. Porque muita gente fala assim, muita gente me liga de lá, doutora, mas esse processo vai demorar? Não, não vai ser de um dia para o outro. A gente vai pedir uma tutela de urgência, mas você vai ficar sem luz. E se eu pagar? Você paga, traz o comprovante, você faça a reclamação aí, me traga o protocolo, que eu vou para a justiça e vou pedir esse dano material e dano moral. E vou deixar bem claro, Cláudia, eu não estou falando que isso é uma causa ganha, porque não existe causa ganha. Quem vai dar a sentença não é o advogado nem o defensor público, é o juiz. Mas, aqui no Tribunal do Rio de Janeiro, os juízes estão concedendo sim. E, nesses casos, você pode entrar no juizado especial, que você não precisa nem de advogado, você pode ir direto no juizado especial. Claro que, se você tiver uma assistência de um advogado, de um defensor, é muito melhor, porque você vai estar com ele em audiência, é totalmente diferente. E, se você perder essa ação, se o juiz julgar em procedente, que, assim, não vi ainda em procedência, se julgar em procedente, você não vai ter que pagar nada porque é juizado especial. Você só paga alguma coisa se você tiver, se você tiver um, se você não comprovar sua hipossuficiência para o recurso inominado, que, muitas vezes, a gente nem precisa do recurso inominado. Está ótimo. Muito boas as suas orientações em todos os sentidos. E, agora, doutora, eu quero te agradecer pela sua participação aqui no nosso programa, desejando que a gente vá de outros assuntos em breve, que essa pandemia seja realmente resolvida. o que todos nós queremos. Quero te agradecer. Eu que agradeço a oportunidade, Cláudia. E o que eu sugiro é que as pessoas não trabalhem pensando em só resolver os problemas quando os problemas estão aí na nossa porta. vamos tentar prevenir, como o direito, a gente, nas faculdades, nos Estados Unidos, o advogado, ele é preparado para a prevenção. Não para, é claro, que ele também é preparado para ajudar essas pessoas a, diria, um conflito quando ele já tem. Mas, quando o brasileiro, ele tem que começar a trabalhar com a prevenção, tendo uma procuração, deixando tudo organizado. Se você está separado, se você está divorciado, faça o documento. Por quê? Na hora que você, se você morrer, a sua companheira, que muitas vezes estão 10, 15 anos, tem filhos, tem isso, vai ter que comprovar que você já mora, que você, porque vai aparecer lá a certidão de casada, e vamos citar a outra mulher que nem mais faz parte. Isso tudo só vai dificultar tanto na parte previdenciária. Então, assim, vamos nos organizar porque a gente está vivendo um momento que a gente não sabe o dia da manhã, infelizmente. Está ótimo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto